Olá pessoal, eu sou o Cássio Augusto e nesse vídeo vou falar sobre desenvolvimento ágil de software, ou método ágil, que estuda diversos comportamentos, processos, práticas e ferramentas utilizados para a criação de produtos de software e sua subsequente disponibilização para os usuários finais. Todos devem ser inclusos no processo de desenvolvimento de software, desde o cliente final até pessoas que fazem parte da infraestrutura, programadores, analistas, testadores, usuários. Utilizando as metodologias ágeis de desenvolvimento de software, os gestores de projetos conseguem tornar o processo mais interativo e com probabilidades de atingir o resultado esperado em menos tempo. Os métodos ágeis oferecem novas maneiras de administrar as equipes de desenvolvimento de software, sobretudo por colocar os usuários como participantes ativos na construção de soluções e entregar as soluções em menor tempo. E eu vou mostrar aqui o manifesto do desenvolvimento ágil de software, que foi onde tudo começou. Então, está aqui, esse é o site do manifesto ágil. E aqui eu vou falar sobre o que foi declarado nesse manifesto. Então, como vocês podem ver aqui, o manifesto ágil foi criado por um grupo de pessoas que buscava soluções para desenvolver software de forma mais rápida e mais ágil, diferente do que se fazia anteriormente, que era o método em cascata, que faziam longos tempos de planejamento e depois se desenvolvia o software inteiro de uma vez e entregava tudo pronto. E isso causava uma grande quantidade de atrasos e de falhas em projetos. Então, desde aquela época, foram... Os desenvolvedores foram buscando melhores formas de se criar um projeto com maior integração com os clientes e entregando resultados mais rápido e com mais frequência. Então, vocês podem ver aqui, eu vou ler aqui, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais do que negociação de contrato, responder a mudanças, mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. E os princípios por trás do desenvolvimento ágil de software são os seguintes. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado, mudanças nos requisitos do projeto são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. Ou seja, é aquela ideia de abraçar a mudança, ao invés de impedir que as mudanças aconteçam, como era feito anteriormente no método em cascata, que os requisitos, o que era necessário para desenvolver o software, era definido no início do projeto e nada podia ser alterado e era entregue daquele jeito, mesmo que não atendesse mais às demandas do cliente. Então, entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo possível. Ou seja, pequenas entregas, pequenos ciclos curtos de desenvolvimento e entrega de software. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. Então, software funcionando é a medida primária de progresso. Anteriormente, com o método em cascata, mesmo quando não tinha nenhum software funcionando ainda para mostrar para o cliente, era comum dizerem, por exemplo, que tem 50% do projeto pronto, só que esse 50% se referia ao projeto, ao design do sistema, aos diagramas da UML, só que não tinha nenhum software de fato nem tendo sido iniciado o desenvolvimento. Era apenas projeto, planejamento, reuniões, análise de requisitos, requisitos funcionais, diagramas de classe, de entidades, de relacionamento, e nenhum software de fato desenvolvido podendo ser mostrado para o cliente. Então, esse é o conceito do software em funcionamento, é a medida primária do progresso. Os processagens promovem desenvolvimento sustentável, os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante e indefinidamente. Continua a atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade e simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizada é essencial. Essa é aquela ideia do produto mínimo viável, ou MVP, que é um software com a quantidade mínima de recursos necessária para poder testar uma hipótese, poder validar um projeto, poder apresentar um projeto para um cliente ou para o mercado. E as melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de equipes auto-organizáveis. Então, eles defendem aqui as equipes auto-organizáveis, ao invés de um gerente acima da equipe, que ele determina tudo, mesmo que esse gerente talvez não tenha o conhecimento técnico necessário para poder entender como o trabalho de fato é realizado. Então, os métodos ágeis defendem as equipes auto-organizáveis. A própria equipe de desenvolvedores se organiza. E em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta seu comportamento de acordo, que entra a melhoria contínua. Então, algumas implementações, algumas metodologias ágeis de desenvolvimento de software, existem várias, eu posso destacar aqui o Scrum e o XP, e eu vou falar também sobre algumas práticas ágeis utilizadas, algumas originais do XP, outras originárias do Scrum, e que, hoje em dia, é comum que pessoas, equipes ou empresas utilizem várias dessas práticas. Muitas delas são utilizadas também no desenvolvimento de software open source. Então, Scrum, como é muito conhecido no Brasil, é um método de desenvolvimento ágil que se concentra principalmente no gerenciamento de tarefas dentro de um ambiente de desenvolvimento baseado em time. Relativamente simples de implementar e aborda diversos dos aspectos complexos de gestão que costumam representar dor de cabeça para os times de desenvolvimento. O Scrum impõe uma certa disciplina que permite um acompanhamento mais próximo do andamento do projeto, entregando valor mais rápido e podem até ser entregas semanais. E, para se aprofundar no Scrum, eu vou recomendar aqui um livro sobre o Scrum, que é esse livro aqui, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sutherland, que foi o criador do Scrum. E, falando sobre o XP, o Extreme Programming, ou Programação Extrema, o XP é uma das metodologias ágeis de desenvolvimento de software mais radicais. O XP se concentra mais no processo de engenharia das soluções e aborda análise, desenvolvimento e teste com abordagens inovadoras, fazendo grande diferença na qualidade final dos sistemas. Então, agora eu vou listar algumas práticas ágeis, muitas das práticas originárias do XP e outras originárias do Scrum. Então, algumas práticas ágeis que eu quero destacar aqui, parece que faltou o vídeo, mas não é isso que vai impedir que eu continue a gravação. Então, vamos lá. As práticas ágeis são, algumas delas, pequenas releases, ou seja, pequenas entregas, pequenas entregas de software em funcionamento, em pequenas partes, pequenas entregas, mas não partes incompletas, e sim pequenas partes do software. E deploy frequentes, ou seja, entregas e implantações de software com frequência, em ambientes que possam ser vistos pelos clientes ou usuários em potencial. Testes automatizados, testes unitários, TDD, que é o Test Drive and Development, ou seja, desenvolvimento guiado por testes, refatoração, per-programming, que é a programação em par, projetos simples e flexíveis, integração contínua, cliente presente, semana de trabalho de 40 horas, e as Daily Stand-Up Meeting, são reuniões diárias em pé de 15 minutos no início do dia de trabalho, e o Planning Poker, ou Poker de planejamento. Então é isso pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, se você gostou do vídeo, dá o like e clique em gostei, marca o sininho que fica aqui em cima, para você receber novas notificações, para ficar sabendo quando vai haver um novo conteúdo publicado aqui no canal. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, e é isso aí, e até o próximo vídeo. Tchau pessoal!